E aí Caramba, vai cair gente pra porra ainda E aí, vai onde, vai onde? Tem que decidir aí E aí vai cair, ó Cai sozinho aqui, velho Cadê vocês? Aí fodeu Pai também sozinho Olha, eu tô no telhado aqui onde vocês marcaram, porra Olha, eu tô sozinho aqui, ó Só cai aqui, ó, tem arma Tem três, cara Tem três, cara Vamos comprar caixa, vamos comprar caixa Ó, pulou um cara aqui agora Velho Carregada Já matei um aqui, velho Já matei um Me acertaram Me acertaram Já foi dois Soldado, ele fica a caminho Marca pra mim, McLean, marca pra mim E aí Aí, cadê tu, velho Eu tô aqui embaixo, filho Tem que marcar pra mim saber onde o cara tá Aqui, ó Ah, o cara não abaixa Não abaixa Caralho, que tiração da porra, mano Porra 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 Cadê você, velho Tem cara aí ainda, caindo aqui, ó Tá, eles estão Eles estão caindo Eles estão caindo aqui, pô Soldado inimigo a caminho Tô na mira dele Eu vou subir pro telhado aí com você, velho Eu vou subir pro telhado Ele tá em cima? Ah, mentira Derrubei Tem dois derrubados E um em pé ainda Tem um em pé ainda Aqui embaixo? Ali, ó Me levanta, me levanta aqui, ó Não dá, cara Segura aí Algo marcado Sem direito Algo marcado Algo marcado Achei uma pistola O círculo tá se fechando Ah, tem outro, velho Ah, me fodeu Sai daí, velho Uh, outra, boa Pula aí, velho Pula daí, mano É melhor pra tu Tem cara entrando Tem cara subindo a escada Todos os aliados na zona segura Eu vou sair aqui, hein Reposicionando Tem que cair junto, time Tem que achar um lugar de um jeito Tem que cair sempre junto Não tô nem achando Nem arma, nem nada, mano Ó, aqui onde eu tô Tem uma arma aqui, ó Peguei uma fad aqui Ó, dá pra comprar nossa caixa, hein, velho Ô, Maquilene Ô, Maquilene Ô, Maquilene Tá fazendo o que aí, Maquilene? Caralho Confirmei sua marcação Ô, Maquilene Vem pra cá, arrombado Cai na caixa Caralho, vocês fazem o bagulho Caralho, o que eu tô tentando fazer, mano? Caixa chegando Ó, mas você tá voando em cima dos caras, velho Marquei um pacote de ajuda O que eu tô falando, cara? Cai junto aqui nessa porra Vem pra cá, ô, Maura Não vai pra lá não, Maura Vem pra cá, vamos pegar nossa caixa, velho Aí vocês fazem tudo mais difícil, velho É maluco aqui, cara Deixa ele aí, cara Vamos jogar junto aqui Não adianta você sair correndo atrás de um Que sempre vai ter três, pô Vamos, vamos, vamos Vem, velho Aqui, olha o cara pulando aqui, ó Aqui, aqui, ó Olha o cara aqui, ó Ah, meu Cristo Aqui, ó, já peguei a caixa Só cair na caixa, é facinho, ó Só cair pra quem tá em cima, cara Não, meu gato Mas você não tava em cima quando você caiu? Por que você foi pro chão? Porque tinha cara me marcando É meu ovo, cara Você tava lá na puta que pariu Vem, vem, vem com o pai verme, filho Vem com o pai verme, vem Ó, agora a gente tem... Todo mundo já pegou a arma aí? Voar Pega a munição Não tem munição Não tem munição Ó, pulou lá na frente, ó E aí, dá uma call aí Marca um lugar pra gente ir junto Não adianta a gente ficar correndo Um lado pro lado Tem dois embaixo da gente, né? Mano, a gente tá na safe Vamos descer e ficar aqui dentro mesmo Tá Então bora Ó, ele falou que tem dois caras aqui embaixo Já se movendo Vocês tão vendo os caras? Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Em cima ou embaixo? No... Segundo andar Tu consegue pingar ele? Eu não vejo ninguém Estão mirando em mim Os desgraçados me piram Derrubei lá em cima Tem outro, tem outro Alvo da caçada em atividade Acaba com isso Alvo da caçada derrubado Muito bem Boa, caralho Aí, ó Ó, tem... Tem cara em 224 Tem um cara aqui, ó Minha sombra azul Reposicionando Tá Vamos subir e pegar posição, velho Vamos subir e pegar posição Pra marcar legal O nosso time é bom, cara Tô passando frente Tô passando frente, hein O nosso time é bom A gente só tem que jogar certinho, velho Cara, deixei dois caras minhadas, hein Ache Armando uma framework Carga explosiva preparada Pante inimigo acima Mina anti-tanque armada Carga explosiva preparada Carga explosiva preparada Realocando a zona segura Eu acho que a casa que nós tava Esse prédio aqui Era melhor, né, não, mano? Vamos lá, então Tô... Tô voltando, hein É, a gente... A gente tem que ir pra compra, né? Objetivos atualizados Vá até a próxima localização E tem... Vamos comprar ataque também Vante avançada aí, ó Vamos comprar tudo, mano Deixa... Vai um de cada vez, velho Vai um de cada vez, vai um de cada vez Hostil chegando na área Lançando granada Ó, caiu lá em cima do prédio, viu Compra rápido, compra rápido Tem cara no prédio logo Já era, time, já era, já era Rápido, rápido, rápido Ataque de dispersão ali Aviso Recon aliado a caminho Vante entrando na A.O. Recon chegando Vante entrando na A.O. Derrubei lá em cima, hein O círculo tá se fechando Eu fico com essa Aviso Vante sem combustível Vamos lá matando esses caras ali então Faz isso Vamos, vamos, vamos Já passei Bora Acho que ele viu o som, mano Não, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu Bateu pra mim aqui Ó Tem cara aqui ó Achei um veículo aqui Vamos subir nesse prédio Ficar aqui em alto, mano Já era, aqui tá A melhor posição pra nós Mano, nós tá Na melhor posição da partida É a gente aqui agora Tô subindo Vocês estão comigo? Opa, tem cara aqui embaixo, velho Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Sem querer Fui eu, fui eu sem querer Quer me matar do coração Quer me matar do coração Seguindo por aqui Beleza, vamos ficar aberto, hein Inimigo marcado Não gasta muita bala Tira quando, ó Tira quando tiver certeza que vai matar Ó, mano O bagulho é todo nosso, velho É todo nosso Só não fazer besteira Ninguém tem jeito de comprar Vante ainda? Eu tenho Vante Dá uma segurada em Vante Ó, tô com ataque aéreo Ó o meu dinheiro aqui, ó Tô com ataque aéreo aqui, ó Segura, segura, segura Segura Ó, o cara vindo lá, ó Um atirador Paraquedou de lá pra cá O jogo vai ser nosso aqui, velho Ó, tem que se ligar vocês dois aí no barulho da escada, hein Vocês tem granada pra colocar aí na porta? Não Tá, ó Então é o seguinte, pessoal Eu vou olhar a porta, ó Eu tô olhando a porta E vocês olham quem vem de lá, beleza? Ó, a caçada aumentou aí, ó Sim, sim, ó Ó, ó Presta atenção A porta é minha, Maquilene A porta ali é minha Você tá aqui da minha É, isso Essa é minha Marca aqui do meu lado Ó Do meu lado direito tem uma escada Ó, os cara chegou aí, ó Tá Então eu preciso de mais um pra atirar comigo, hein O círculo tá se fechando Tem uma subida aqui, ó Isso Essa subida aí Tem uma subida aí Maquilene, vem pra cá, Maquilene Fica aqui mais pra cá Ataque aéreo de precisão inimigo Se cubram Todos os aliados na zona segura Vai, Maquilene Foi antes que tava o bagulho lá Mas o bagulho nem falou nada de ataque Falou, falou, falou Volta, Maquilene Fecha a porta, fecha a porta, Maquilene Fecha a porta, Maquilene Isso Maquilene, fica aqui, ó Ah, não Aí, aí tá bom Aí tá bom Maquilene, aí você vai tomar lá de baixo, velhinho Não é melhor você ficar aqui, ó Indicando o ponto Derrobei um ali Tá, tem seis caras, time Seis caras, hein Cadê o... Ô, Mora Não fica tão aberto assim, não, Mora Pra você tomar tiro lá de baixo, cara É só ter pass... Nossa Só o trabalho O bagulho tá com nós aqui, velho Aí, caralho Porra Deixa... Deixa... Deixa acabar a animação até o final, beleza? Deixa eu Vou pular no canal Quem será que matou nós? Quem matou uma? Eu matei cinco que matou sete Eu matou uma aqui e ele matou três Matou sete? Matou sete Matou sete E eu vou...